Ora bom dia aqui do Azevia, bom isto parou um bocadinho, o vento também parou, mas também não podia ser sempre para tirar chocos senão tínhamos que ir embora mais cedo. Mesmo assim olha tenho aqui meio baldinho, vamos apanhando, isto também é para estar aqui até ao meio dia, se calhar agora vou pôr este sugoizinho, o Aragón, é um palhacinho muito realista, parece mesmo um peixinho daqueles que os chocos comem, e é um peixinho muito bonito, tem uns panos muito fininhos, as agulhas bem afiadinhas, isto tem muitas cores, eles têm uma variedade de cores muito grande, sei se é 8, se é 9, o rosa ontem tirou uns peixinhos, hoje está aqui, também já tirou aqui uns choquinhos, ali aquilo que eu pus indo a bocado parece um, parece uma sargueta que viram, também já tirou uns choques bons, e agora vou experimentar este, este aqui tem aqui umas linhas muito giras, isto é muito realista, é um peixinho, parece mesmo um peixinho quando está dentro de água, que eu já ouvi aqui ao de cima. Bom, vamos vendo o que é que vai dar, ah, este aqui é o que a gente já conhece, é o Seychelles, já, é pá, pois este é uma grande máquina, só que agora, parou um bocadinho, já tenho ali um naquela cana, tenho aqui um cor de laranja, e pronto, o mar está assim, está tudo porreiro, está ali uma quantidade de mal, está ali atrás, está tudo a derivar igual, vamos ver, o que é que vai dar, até já, saúde!